Olha só esse vídeo aqui. Legal, hein? É o que é o super-choque? Pena que é bem perigoso. E eu vou explicar o porquê. O que está acontecendo aqui exatamente? Primeiro, de forma mega resumida, vamos entender o conceito, então, de raio. O que é o raio? O que acontece? Tudo começa num atrito. Em uma tempestade, a gente tem ali correntes de ar muito fortes. Esse atrito com as moléculas de água presentes nas nuvens tornam as nuvens carregadas. Existe uma separação de cargas positivas e cargas negativas. Então, a nuvem pode se carregar positivamente ou negativamente. Isso vai existir, então, uma diferença de potencial elétrico com o solo. Aquela natureza que está em equilíbrio ali, enfim. Então, ela vai, se a nuvem estiver carregada de cargas positivas, ela vai atrair as cargas, os elétrons negativos presentes no solo. Então, vai criar esse campo magnético aqui, né? E eles querem se encontrar para poder se equilibrar. Quando essa diferença de carga é muito grande, o ar, ele se torna ionizado, ele passa a ser um condutor. Por isso que falam que o raio, ele pode descer, né? Ele pode vir do céu, quanto ele pode subir também, né? Se as cargas na nuvem forem negativas, ela vai descer. Se as cargas no solo forem as negativas, ela vai subir, né? Porque quem faz essa movimentação são os elétrons. Por isso que eles falam que quando você está em campo aberto, você tem que tomar muito cuidado, porque você se torna um condutor, você se torna uma ponta. As pontas, elas são sempre mais carregadas, né? Então, para o raio vir ali e acertar você, né? É muito mais fácil do que acertar o solo. E por que isso é perigoso para elas? Elas já estão num lugar que é alto. Elas já estão servindo de para-raio, que na verdade não para o raio, né? As cargas elétricas ali ao redor dos corpos delas já estão muito altas. A gente consegue ouvir, a gente consegue ver, né? Eu não sei qual que é o contexto do vídeo, se elas tinham ciência disso, o que elas estavam fazendo, se tinha algum lugar ali para elas se abrigarem. Mas é importante não correr esses riscos desnecessários, sabe? Poderia ter acontecido algo pior ali. Eu acho que não aconteceu. Mas foi isso, eu espero que tenha ficado claro, que vocês têm entendido. Se vocês gostaram, deixa o gostei, comenta aí alguma dica para um próximo vídeo. É isso, valeu, fui!